Saudações pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui de Rogue Legacy 2. Vamos continuando e olha só, eu vim com um herói que eu não faço a menor ideia, cara, do que ele faz. Ele... a magia dele, né, quica nas paredes, ele tem uma espada grande, ele pode atacar enquanto se move, está em boa saúde e ele tem 25% menos vida, mas só pode ser atingido no coração. Então... hum... entendi, então nós temos uma pequena área, na verdade nós temos uma grande área em que nós não precisamos nos preocupar. Hum, interessante. Eu estou trazendo de semana em semana, o jogo sinceramente está muito bom e assim, vamos ver o quanto de conteúdo ele tem, né. Não sei se já tem todas as... talvez não tenham todos os chefes, mas eles podem... é, muito provavelmente tem todas as áreas, eu não sei. Ou é? Ah, engraçado. Eu, é, é que faz o tempinho que eu me jogo, tá gente? Pera aí, rapidinho. Beleza, é o left sheet. É assim, como eu disse, já faz um tempinho que eu não jogo, mas... É, na moral, deveria simplesmente ser... É... Pra... é... Pra baixo e o botão do mouse, ou no caso do controle, simplesmente pra baixo e o ataque básico, né. Mas tudo bem. É, dá pra nós pegarmos alguma... alguma grana aqui. Olha, esse trait aqui, nós chamamos de trait, né, ele não é tão ruim não, viu. Porque se você só pode ser atingido no coração, a área de acerto dele é muito pequena. É, lembrando que esses espinhos nós atacamos, só que eu acho que eles voltam, tá. Aqui não tem como destruir. Legal é que ele é um 2D, meio 3D, ficou muito legal. Beleza? Ah, aqui tem alguma coisa de novo. Gostaria de saber o feedback de vocês a respeito do jogo, o que vocês estão achando. Eu, sinceramente, assim, é... Não me deixei levar pelas reviews, porque, de novo, né, falar assim, ah, tá muito no começo... Cara, tem jogo que lança, e o pessoal fala assim, ah, tá muito no começo. É, é... O jogo lançado no mesmo dia, né. Por exemplo, tem o Night of the Dead lá. O jogo entrou... Ah, realmente, ó. O jogo entrou em AliAxes e no mesmo dia... É, saiu no dia, em um tal dia, e no mesmo dia já tinha gente falando assim, ah, porque tem pouca coisa, ah, porque tá errado. Cara, calma, não é o jogo AAA, eita. Não é o jogo AAA que simplesmente está em desenvolvimento há muito tempo. Pelo amor de Deus, né, não é assim. É, então assim, também chegar e falar assim, ah, o jogo lançou, mas está com pouco... Está com pouco conteúdo. Ô, meu Deus, peraí. Aí eu pulo? Não. Ah, é, não preciso... Eu posso ficar em cima da lâmpada, né. É, ah, mas está com pouco conteúdo. Cara, não é assim, né. Não é assim, pelo amor de Deus. A não ser que, claro, ele tivesse um Alpha fechado, um Beta, alguma... Alguma coisa. Alguma coisa, mas eu duvido, eu duvido. Quer dizer, eu não duvido. É que eu não... Eu ouvi dizer que ia lançar, tá? Eu ouvi dizer que ia lançar o Rogue Legacy, mas eu não lembro de ter falado assim, de ter ouvido que, ah, era Beta fechado, isso e aquilo. Não, não. Acho que ele só lançou, sabe? Não. Pelo amor de Deus. Aqui é o seguinte. Esses... Eu me lembro dessa sala, tá? Qual o esquema dessa sala? A primeira coisa que você pensa é derrotar os barris. Só que esses barris te ajudam a chegar lá em cima. É, ah! O Hit Detection aí não permite. Ou permite. Peraí. Ah, aí, meu amigo. É. Aí é complicado. Aí é complicado. Ah! Mas que... Pinóia! Ali eu deveria ter pulo... Eu não tenho pulo duplo? Ah, tá. Eu tinha pulo duplo no primeiro personagem, por isso. Ah, esse aqui... Ah, não. Esse aqui não é difícil, não. Por que que eu não posso? Entendi. Não! É, eu pulei muito alto. É, assim... Deu pra ver que eu já comecei bem, né? É normal, é normal, é normal. Quanto dinheiro? 480? Ah, tá bom. Aqui é pra mudar de estágio, provavelmente. É, tem alguma coisa aqui. Eu acho que eu não preciso ativar o teleporte, pra ele mostrar. Ali embaixo tem um baú, com símbolo dourado. Vai, filho. Ah, tá. Eu tenho que descer aqui. Pera. Não é nada difícil. Engraçado, mesmo só tomando dano, quando eu acerto, acertar meu coração, eu... Eu já... Já tô morrendo, basicamente. Ah, aqui tem espinho, né? Então... É que não dá pra confiar, tá, gente? Não dá pra confiar. Prog Legacy não dá pra confiar, não. Aqui é outro... Não, aqui não é teleporte, não. É assim... Pô, é? Que estranho. Um teleporte bem do lado do outro. Oh, calma aí, fera. É, pulo duplo é maravilhoso, né? Pera, oh. E os efeitos ficaram muito bons. Olha, eu acho que esses espinhos não voltam, viu? Quase tô bem dano. Eu acho que esses espinhos não voltam. Tem alguma coisa pra cá? É que assim... Ah, nós ainda não vimos nenhum segredo, né? E esse F aqui? Ah, tem o escudo. Uh! Não, não tomei dano. Calma, calma. Tá, aqui tem um baú. Lá tem um baú. Pô, maravilha. Pena que ele não ganha tanto dinheiro, só que o modificador de dinheiro dele é mais de 25%. E mesmo assim, não tá ganhando muito, não. Ué, por quê? Não! Não! Quase. Peraí, eu recupero a mana quando bato? É isso mesmo? Recharging by hitting enemies. Não. Ué, que estranho. Parece que eu, que eu ganho mana quando eu, eu acerto o inimigo, mas ele tá falando, é que ele está falando que eu, que eu recarrego o escudo acertando os inimigos. Interessante. Então, se for assim, se for assim, eu vou usar mais o escudo. Olha, pra cá, só tem uma parte, ali pra baixo. Antes de, assim, nós precisamos encontrar o chefe. O bom que no chefe, nós, nós teremos comida. Ah, você vai enfrentar o primeiro chefe? Cara, eu entrei no primeiro, eu não lembro se eu entrei no primeiro chefe, eu acho que não, né? Reduja, replace your team. Então, esse ascend é muito bom, tá? Ganho uma vida extra. Ah, eu vou com o ascend. Ficaros wins. É isso mesmo, ó. Agora, nós podemos ver. Não. Não dá. Não dá. Assim, na verdade dá. Nós podemos usar aquela bola lá como obstáculo pra podermos conseguir subir. Mas eu acho que é desnecessário. Você podia tomar esse daninho aí, né? Tá, então. Cara, essa, eu também não confiei em mim, tá? Eu não confiei em você. Eu também não confiei. Eu realmente não confiei. Eu só tô um pouco cansado, então assim, se tiver meio estranho, não liguem, tá? Você passa? Não, né? Olha, não tem nem por que eu descer ali, sinceramente. Uh, sem dúvida. Tirando, matar mais inimigos, não tem nem por que eu ir pra lá. Engraçado. Agora eu aperto pra baixo e o... E o botão de ataque, ele funciona. Ah, que bom que os inimigos tomam o knockback também, né? Não vou arriscar. Isso aqui é que nem Dark Souls, cara. Não é Dark Souls, mas assim, é que nem Dark Souls. Você sempre pensa assim, putz, um hit, só mais um hit eu mato ele. Então eu vou dar esse hit. Não. Recua. Depois você dá aquele hit. Um, dois, três. Oh! Eu acho que eu vou enfeitar o boss, sinceramente. Eu sei que eu tô um pouco sem vida, mas... Cara, esse trait aqui, né? Essa peculiaridade, ele é muito boa. Não, ah... Tá. Tá bom. Tudo bem. Tudo bem. Ah, tem mais coisa pra lá. Calma. Eu quero tentar enfrentar o primeiro boss. Opa! É que é muito sensível no teclado, tá, gente? Ah, ele... Ah, ele... Ele mira. Ih, mas o dano é zoadinho, viu? É aqui. Ó, muito legal a iluminação. Ele, é como eu disse, ele é um 2D, meio 3D. Ficou muito legal. Não! Eu já estou com um hit... Um hitbox extremamente pequeno e ainda tô perdendo. Não, pelo amor de Deus. Esse aí a gente pode deixar. Eu queria um pouco de comida. Ah, Fox, tem alguma coisa de regeneração desse jogo? Então, se eu não me engano, tem vampirismo. Mas é muito difícil. E você tem pouquíssima vida. Tá, esse aqui... Eu não quero mana. Reach me. É... Verde. Não! Ah, que zoado. Não! Ah, não, 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 não. Eu vacilei demais, eu vacilei. Eu fui pela cor e é óbvio que não era pela cor, né? Óbvio. Nossa. Bom, tá bom. Clamse. Isso aqui é o seguinte. Esse aqui, ele tem de dwarvenismo, que é muito bom, porque ele é pequenininho. E esse clã, se eu não me engano, é por onde você passa, você vai destruindo as coisas, tá? Ah, acho que eu achei de raises its damage. Ah, lembra que no último vídeo nós vimos como era o arqueiro? Então, parece que aquela negatividade lá, ela não tem mais, tá? De você esperar pra atacar. Ou eles diminuíram bem, porque fica meio complicado, né? Aqui nós vamos tomar Kinoff deck. O quê? Esse aqui é você... Bom, eu vou com arqueiro de novo. Pew shoot people for... Que nem o Robin Hood, você atire pessoa para lucro. Tá certo. Eu vou selecionar esse aqui, tá? E aí é o seguinte. Temos 1.400. 20%. Esse aqui é... X-Rune. 400. 350. Beleza. Ah, ele mostra... Tem itens que você pode comprar nas docas. Eu acho que se você ficar sem dinheiro, ele mostra que não tem itens que você pode comprar nas docas. Ah, entendi. Ele aumenta 2 de ataque. Aqui ele aumenta 1 de vitalidade. Pelo amor, ele deu. E runas. 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 Quero runas. Runa de capacidade. É. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou comprar a espada, né? Assim. É, vírgula. Eu acho que nós fomos com o arqueiro aquele lá que demorava para atirar, velho. Colocando arqueiro nesse jogo muda, viu? Muda bastante até. Ah, ó. E tem... Ó. É. Tem que tomar cuidado com isso, tá? Esse knockback no ar aí é o... É. Pode ser our demise. Olha que legal. E ele é forte, né? Ó. Olha que legal. Ah, ele é forte pra caramba. O que nós temos aqui? Ah, mano. Não tinha nem o que fazer, gente. Não tinha nem o que fazer. Não tinha nem o que fazer. Toma. É legal que é... É... Hit kill, né? Não. Toma. Uh. Red shot. Não, não foi red shot. Uma asa. Foi fit shot. Não. Não, não sei como é que... Não, morri. Ah, cê... Ele parou antes e eu tomei dano. Não é tão fácil assim não, viu? Esse jogo, ele pode parecer fácil, mas não é não, viu? Tá. Ainda bem que eu... Soar aqui. Outra coisa, eu queria agradecer. É... Porque nos comentários, eu acho que teve um ou dois, me falaram que assistiram a nossa série antiga de Rogue Legacy. Cara, foi a segunda, terceira série, é... No nosso canal, cara. Foi muito antigo. O microfone tá muito diferente. E Sword Royale. O microfone tá muito diferente. Nossa, tá... Assim... Tá numa qualidade que... Meu Deus do céu. Acho que eu ainda falava palavrão, hein. Ah, mas você já falou palavrão. Ixi... Bastante. Era minha punchline, cara. Por que mudou? Cara... É... Assim... Nós temos... Assim que nem o ser humano, né? Nós temos que ir evoluindo. Né? E o conteúdo tem que melhorar. O... Palavrão não é sinônimo de bom conteúdo. Ou de um conteúdo divertido. Tá? Tem muita... Tem muito canal, inclusive, brasileiro. Óbvio que eu não vou citar regras do nosso canal. Mas tem... Ah, não vou pegar essa regras não. Vai, peguei. Tem muito canal, inclusive, brasileiro que não usa palavrão. E assim, ainda assim, faz sucesso e tal. E... Isso é muito legal. Então, assim, eu peguei... Cheguei na época, assim, e... Putz. É complicado, né? Você continuar falando muito palavrão. Ali ele chegou e também falou assim, ó. Não é melhor parar. Ah, eu falei... Mas assim, tava demais. Só que também, eu tenho que falar o seguinte. É... Não foi... Não era nem... Era palavrão normal. Assim, eu vou falar normal. Porque é comum. Não é exagerado que o pessoal consegue realmente exagerar as coisas, sabe? Ah, não. Ah, não. Eu ia ficar ali no cantinho e já não vou mais. Deixa quieto. É que assim, até eu me acostum... Até eu me acostumar com os controles mesmo, tá, gente? Vai demorar um pouco. É normal, tá? Ninguém começa jogando esse tipo de jogo assim. Meu Deus do céu. Eu sou muito bom. Eu sou muito forte. Eu sou muito melhor de todos. Não. Não é tão simples assim. Mas enfim. Então assim, tem um canal que simplesmente fala um palavrão. É porque... Sei lá. É do... É normal. Eu falo palavrão no dia a dia. É normal. Mas tem canal que exagera. Sabe? Que começa a ligar uma coisa completamente desnecessária a outra. E não é só o palavrão que é ruim. Mas é a forma ou o contexto da coisa, sabe? No YouTube tá muito claro hoje em dia que se assim... Se você... É... Como é que eu posso dizer? Se você contextualizar... Nossa, contextualizar? Mas se você fizer... É... Dependendo do que você falar, nem precisa ser palavrão, você tem que informar porque talvez a monetização mude. Porque é o que eu disse há muito tempo. Tem criança assistindo e você é a pessoa que influencia ela. Entendeu? Ah, mas tem adulto também. Cara, sinceramente, a maioria dos adultos... Eu acho que 98% das pessoas que estão no nosso canal, eles simplesmente não se importam de ter palavrão, não. Simplesmente não se importam. E de novo, isso não é sinônimo de bom conteúdo. Ou de... Sei lá... O que pode ser... O que pode ser dito? Opa! Isso aqui. Oh boy, oh boy, look what we have here. Olha só o que nós temos aqui. Parece outro espírito, né? Que veio para cá. Você também... É... Como é que é o nome? É... Procura o meu poder, certo? Bom, deixe-me contar alguma... Deixe-me falar uma coisa para você, criança. Eu vejo tudo. Eu vejo mentiras. Eu vejo... Eu vejo através de mentiras, do ego, do tempo. Eu sei... Eu... Eu... Eu sei. É... Eu realmente estou no apex da minha tradução. Eu vejo o apex das emoções, onde a verdade é minimamente dita. E você sabe o que que... E você sabe o que eu vejo, quando eu vejo você? Ah... É, quando eu olho você, né? Lucky to see. É... Eu vejo uma criança... É... É... Assustada. With not... Ah, tá. Com... É... Ranho, né? Saindo do nariz. E... E cocô saindo do bumbum. Vou picar o meu albergue, but. But seria a bunda, na verdade, né? Mas vamos lá. Ah... Criança, você é feio por fora. E... Por dentro... Ah... Hum... Interessante. Quantas pessoas você tem aí dentro, criança? Porque você não tem uma alma normal. Com certeza. Bom, eu não sei que jogo você está jogando. Mas eu irei parar de... Mas eu estou aqui e eu prontei. Ah... Ah, tá. Isso aqui é aquele lá onde se nós passarmos pelo desafio, nós conseguimos liberar alguma mecânica nova, né? Por exemplo, era uma fumaça preta que saiu, um negócio assim, né? Eu não quero cair... Hum... Tá, isso aqui... É... Aquele que tem duas escolhas e tem uma terceira que é aqui, no caso, né? Beleza. É... Aqueles enigmas básicos. Ah... Me dá. Não! Peraí. Tá. Aqui são aqueles enigmas básicos, onde tem aquele, por exemplo, use obstáculo para subir e aqui ele mal te dá dano. É legal que ele fica um rastro, tipo, falando assim... Ó, vou passar por aqui, tá? Não, não. Eu pulei e bati a cabeça aqui. É, assim... É como eu disse. Até eu me acostumar com os controles certinho é complicado. Eita! Onde nós morremos na última mesmo? Que eu não lembro. Eu não sei o que tem ali. Ainda bem que eu não fui. Ah, tá. É... Não pode atacar enquanto estiver com essa... É... Com essa zona vermelha aqui, né? Mas aqui é o seguinte, ó. Ah, nós viemos aqui com o Arcade. Não viemos? Deixa eu ver uma coisa. Ele vai até lá? Filha da mãe. É, então. Não tem muito o que fazer. Não tem muito o que fazer. Não! Eu ainda pulei. Oh, meu Deus do céu. Eu acho que a gente vai morrer agora. Não! Ah! Eu ia escapar do de cima, mas eu não vi o da direita. Ah, meu Deus do céu. Aqui, ó. Todas as magias e talentos tem Kundal. E não mais os ataques, tá? Eu acho que eles tiraram os ataques. Ou não? Eu não sei. Eu sinceramente não sei. Perdi. Cara, vamos lá, vai. Só pra nós vermos. Vamos virar um morcego. Essa porcaria aqui. Então nós temos 760. A musiquinha é meio estranha, né? Sei lá. Aqui... Ixi, mano. Não, gente. Não. Desculpa. Não dá, não. Não dá, não. A gente não vai durar muito, não. Deixa eu virar meu monitor de ponta-cabeça e a gente consegue. É legal que vocês podem virar o celular, né? Aí você vai virando junto. Aí vai virando junto, vai virando junto. Aí você vai ficar neste ciclo. Cara, imagina o reverso de ponta-cabeça. Você tá jogando no espelho. Pelo menos assim. É 50% de ouro. Nossa. Espera. Espera. Não. Calma aí. Aí alguém que pega o vídeo no meio, sabe? Sei lá. Aqueles caras que... Ah, vamos ver isso aqui. Aí passa pra frente. Aí vem assim. O que aconteceu? Esse cara não sabe nem gravar vídeos, cara. Esse cara não sabe nem gravar vídeos. Ah, não. Desafio de ponta-cabeça é sacanagem. Vai. Ah, ah, whatever. A name que eu não deixou. Herloom. O poder do momento. Tomara que não seja de ponta-cabeça, tá? Inside Discovery. Meu Deus. Como que eu vou conseguir isso? Nossa, tem o dash. É verdade. Meu Deus. Eu nem lembrava disso. Ah. Tá, tá bom. Nossa senhora. Calma. É sério. Esse é um dos jogos que não é fácil. Ô, meu Deus. Vou ficar farmando aqui. Não. É o dash. Não. Não. Ah, que mentira. Ainda bem que nós temos muita vida, viu? Não acaba mais, não. Eu esqueço. Que tem o dash. Ah, mano. Não. Assim, na moral. Na moral. Na moral. Não. Ok. Gente, não é fácil. Não é fácil. Vocês não têm ideia. Vocês não têm ideia. Não. Óbvio que ele ia me jogar no meio do mato, né? Cara. Não. É que vocês não têm ideia de como é difícil, cara. Vocês não têm ideia. Apagarem sempre. Conseguimos. Cara de ponta cabeça. Meu Deus do céu. Parabéns, criança. Congratulações, criança. Eu já ouvi. Congratulações. Ah, mas com o dash é legal. Com o dash é legal. Agora vamos continuar. Né? Agora nós vamos continuar com pouquíssima vida. Nossa. Eu juro pra vocês que eu nem lembrava do dash. É... É... Aí pra cima é aqui, né? É... Não. Rápido, rápido, rápido. Ah. Tá. Aqui é aquele baúzinho maroto. É claro que aqui eu vou... Eu vou tentar destruir isso aqui pra ver se cai alguma comida. O dinheiro tá uma porcaria, né? Mas... Calma. Aqui, ó. Isso aqui que nós precisamos... É... Precisamos passar por aquele desafio aqui pra liberar isso, provavelmente. O que é isso? Eu não sei. Mas deve ser uma sala secreta, alguma coisa assim. Até que eu tô me acostumando a jogar assim. Não é tão ruim assim, não. Não é ruim. É péssimo. Não. Filha da mãe. Toma. Corri? Corri. Não. Ok. Mas tudo bem. Liberamos o dash. Ô, gente. Foi de ponta cabeça. Foi bem. Nós completamos o desafio de ponta cabeça, cara. Ah. Nostálgico. Treasure Hunter. Ah. Esse Treasure Hunter aqui, se eu não me engano, ele vê todos os tesouros de todas as salas sem você ter revelado o mapa. É. Isso mesmo. Quer ver? Depois a gente... Depois a gente... Eu leio aí depois. Só deixa eu comprar. Eu vou comprar isso aqui. É. Ele... Ó. Quando nós temos coisa pra comprar, ele anuncia aqui. É bom, viu? Isso é muito bom. Porque eu tava precisando disso. Você começa com uma relíquia aleatória. Ou é? Uma relíquia aleatória. Ambrósia fica invencível por 25 segundos. Uau. Bom. Beleza. Pessoal, eu vou deixar esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Como eu havia dito, ele é uma série curta, né? De média 30 minutos. Que sai às 16 horas, 4 horas da tarde. Tá bom? Então, muito obrigado a todos por terem assistido. Dúvidas, críticas, sugestões, curtidas, compartilhadas. A inscrição no canal fica a cargo de vocês. Deixem nos comentários o que vocês acham. E vejo vocês nos próximos vídeos. Até a próxima. Tchau.